Vamos começar a leitura, dessa vez pelo celular, de Reinventando as Organizações, de Frederic Lalux. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês que estão acompanhando as leituras compartilhadas sobre transformação digital, nós estamos entrando agora na quarta temporada. Fizemos a leitura aqui do nosso amigo David Rogers, Transformação Digital. Fizemos a leitura de Organizações Exponenciais dos Três Mosqueteiros, Ismael, Gui e Malone. Passamos pelo nosso amigo Steve Case, a terceira onda, e pela votação do grupo WhatsApp dos Transformadores Digitais, estamos lendo aqui agora o Reinventando as Organizações. Tudo isso para a gente melhorar a nossa capacidade de entender o atual século, o que a gente tem que fazer para ser compatível com o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o nosso amigo Lalux é belga. Ele tem uma outra pegada completamente diferente dos americanos. Quando eu falo que a gente precisa ir para os canadenses, a gente tem que entender que um determinado país acaba abraçando uma determinada cultura e você acaba podendo falar que existe uma escola de pensamento. E eu poderia dizer que existe para o pensamento do digital uma escola de pensamento americana. é uma escola de pensamento tecnicista, é uma escola de pensamento indutivista, indutivista, tecnicista, tecnocentrista, que é uma característica dos americanos muito pragmáticos. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer e vamos embora e tal e vamos embora. Quando a gente pega um livro aqui do nosso amigo Lalux, a gente já vê uma outra abordagem. Não posso dizer que a gente vai pegar o livro dele e dizer que existe uma escola de pensamento sobre o digital belga. Pode chegar a esse ponto. Teria que ter uma opção de livros de autores belgas. Mas a gente pode pegar e dizer o seguinte, que o Lalux está muito mais próximo de um dos canadenses, porque ele vai para a história, depois nós vamos discutir como é que ele está indo para a história, mas de qualquer maneira é uma outra abordagem. Isso é fundamental para a gente que está estudando. Quando você vai estudar, antes de começar a ler o livro, você tem que ter uma base anterior para quando você chega no livro, você pegar a sua base para poder fazer análise do livro e localizar esse livro, vem de onde, que tipo de escola ele vem, que tipo de pensamento filosófico, teórico, metodológico ele está trazendo, como é que é a abordagem dele. Então, o Lalux não entra na mesma abordagem dos americanos e está sendo até bom. É bom que a gente faça essa leitura diferenciada para poder, inclusive, olhar para a escola americana e dizer, opa, aqui tem um troço diferente, não é mais a escola americana de pensamento sobre o digital. Agora nós temos uma outra pegada, que de alguma forma se aproxima dos canadenses, mas tem aí uns problemas para a gente começar a brincadeira com o nosso amigo Lalux. Qual é a diferença do Lalux para todos os autores que a gente viu até agora, ou para os americanos? Os americanos são ahistóricos. Essa é uma característica do indutivismo, tentar analisar um fenômeno a partir dos fatos correntes. Dutivismo, dedutivismo, tentar analisar os fatos correntes a partir de fenômenos históricos. Essa é a minha versão sobre dutivismo e dedutivismo, que eu estou usando. Está certo? O Lalux vai para a história. Então, já não é mais a pegada dos americanos. Você já começa a ler ali na introdução, no prefácio, a galera começando a falar de idade média, mudanças da idade média, revolução industrial, iluminismo, etc. Começa, então, uma tentativa de entender o digital a partir do que aconteceu no passado. Então, a gente vai poder começar a brincar, e eu vou poder começar a dizer para vocês que existem três abordagens diferenciadas em relação ao digital. Os americanos, A-históricos. Os canadenses e os belgas, e eu aqui no Brasil, históricos. Então, existem os A-históricos, indutivistas, e os dedutivistas, históricos. Que vão para o passado para entender o século atual. E aí há uma divisão evidente e clara entre os canadenses e o nosso amigo Lalux. O Lalux, eu vou chamar o Lalux, de um historiador, vai pintar o nome melhor, mas ele é um historiador espiritualista, esotérico, um historiador que vai trabalhar numa linha de raciocínio que ele está chamando de mudanças da consciência. Que de tempos em tempos a gente muda a consciência. Então, ele baseia isso a partir de um critério que a gente vai ver no livro, que o ser humano muda a consciência de vez em quando, e que a gente agora está passando por um período desse tipo. E que já aconteceram outras coisas no passado. Então, ele é um pensador sobre o digital, que vai para a história, que procura chegar na dedução mais esotérico. Qual é a pegada dos canadenses? Os canadenses têm também uma visão dedutivista, vão para a história, mas o epicentro da escola canadense de comunicação são mudanças de mídia. Percebe-se, inclusive eu falo isso no meu livro, e o Pierre Lévy fala isso, e o Mac Lohan fala isso, que quando nós temos mudanças de mídia, nós temos mudança de consciência. Isso é uma coisa que acontece. O que eu acho que acontece com o Laloux é o seguinte, ele percebe a mudança da consciência, mas não consegue identificar a causa. ele não percebe que a mudança de consciência que ele está falando é causada pela chegada de uma nova mídia. Essa é a primeira impressão que eu tenho do livro do Laloux. mas vamos nos aprofundar nas páginas para ver como é que essa brincadeira vai ficar. Eu vou dizer para vocês, já gosto muito mais do Laloux, apesar das críticas que eu vou ter que fazer a ele, do que os americanos, porque ele já sai do indutivismo e vai para o indutivismo. E a galera que está abraçando o Laloux vai ter muito mais facilidade de chegar na escola canadense e de aportar os pensamentos canadenses do que o pessoal americano e indutivista. Porque aí já é um pessoal que está muito mais distante do que eu acho que deve ser o pensamento sobre o mundo digital. Fica ligado. Fica ligado.